Policiais Aí olha Aí toda a responsabilidade pra você do que você tá falando Você falou e eu só concordei É, você só concordou Então meninos, ó Peraí meninos Todo mundo em fila aqui Atenção Sentido Atenção Continência pros moikes Aê Sentido isso, ó É isso Bora Vambora então Então agora descansar e bora pra balada Vambora 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 Hoje é dia, hein Hoje é dia, cara Não quero que você saiba, eu quero ser preso Eu vou cometer um delito e eu quero ser preso pros moikes Posso falar um negócio? Quero cometer um homicídio guloso Aquele com intenção de mamar Aê Eu quero Me prende Me prende Com intenção de mamar Me prende A partir de agora Se isso é um delito a gente não sabe Mas nós vamos fazer você entrar nessa com a gente Quero ficar louco, quero ficar louco, quero ficar louco Sexto, 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 sext Sua rádio do seu jeito Ah, gente Cara, eu não sei o que vai acontecer, cara O bagulho já tá ficando louco, hein? Tá mais eu que comi duas balinhas Ó, de goma, e eu gosto daquela rosinha e da verde Ai, que delícia Não quero, chupa Bandi Lá da do vinheta, volume 9 E a partir de agora, você vai transformar o seu corpo Numa máquina de dançar Gente, ó, é o grito de guerra E vamos mastigar esse bumbum, hein Atenção, Mike 3, 2, 1, vai Ai, que legal Passaram manteiga na cabeça do meu dedo Mastiga, mastiga, mastiga Mastiga, mastiga, mastiga Atenção, gente Tem que fazer o mastiga É bumbum na nuca Ai, porque homem tem que ter o bumbum bonito, sim Exatamente, aquele redondinho Ai, que lindo Você dá um tapa, ele dá só uma tremidinha embaixo É, parece aquela gelatina da Royal Exatamente Ai, que delícia Ai, deixa só seu bocão Abra a boca É Royal É desse jeito que a gente faz Não é à toa Que a Band FM é primeiro lugar de audiência Esse é o Band Bom Dia Tadeu Correia e Emerson França Transformam as suas manhãs Em pura alegria A balada faz com que seu corpo transforme-se Em uma máquina de tesão Que delícia Nós vamos agora Levar você Pra outra dimensão Nós vamos fazer uma viagem No mundo da música Cara Cara Posso falar Se eu não rebolar em três colos hoje Eu sou maluco É isso, gente Eu quero quicar Eu quero quicar Igual aquele pula-pula do Gugu Eu quero Eu quero Vem ouvinte Você é ouvinte da Band Então no Brasil É hora de mastigar Que isso, gente É hora de exercitar o bumbum Se eu já fiz loucura Eu já transei dentro da toca do Gugu Passaram manteiga Na cabeça do meu dedo Mastiga 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 Ai, que delícia Que delícia Cachorro Delícia Band Band E você nem percebeu Que hoje eu vi uma homenagem A Barbie Então Ai, que delícia O Reinaldo tá plantando Bananeira Pelado na portaria É isso Depois de plantar a bananeira Não esquece de plantar a banana também Planta a banana, gente É a Band Firme, balada no vinheta Band 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 Bom dia Quem está na loucura Se estou Kelly asked Guarda Ballada Foi um Matrix Faz Zeiten Matrix Vai Você quer ver eu me matar? Que legal Passaram manteiga na cabeça do meu dedo Mastiga 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 Juntos com a gente na balada do Vinheta. Gostoso! 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 Roger. Pau, 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 pau. Nela. A gente é sim, ó. O Erington Dias também na balada do Vinheta. Uber do Onyx branco, morador da Vila Moraes. Gostoso! É outro delicioso que tá com a gente, hein. É outro. A gente não para aqui. A gente quer que a sua sexta-feira seja diferente. Cara, eu tô... A gente quer saber se você... Tá maluco? Altadeu, tá maluco? Você vai, Tadeu! Me possua! Altadeu, vai! Tadeu, se eu for aí... Me possua agora! Tadeu, se eu for aí, você vai perder a identidade! Me possua agora! Se eu for aí, você vai perder a identidade! Se eu... A gente não aguenta! O Renan de Mauá tá com a gente aqui. Fez uma estiga durante o banho e não sei onde foi parar o chuveirinho! Gente, eu não vou aguentar. Eu não vou... Eu vou tirar a roupa, eu não vou aguentar. Ah, Nadine tá confusa. Não sabe se foi de calcinha ou se ela sumiu durante o mastiga? Sumiu! 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 Pão de FM, a sua rádio do seu jeito. Quer mais uma? Mais uma, então? Quer mais uma? Agora, Tadeu, sei que vai gritar o mastiga, porque eu quero... Eu quero fazer. Então vambora! A pão de FM vai levar você agora pra outro, pra outro, pra outro, pra outro planeta. Vai! Ai, que legal! Passaram manteiga na cabeça do meu dedo. Vai! Mastiga! 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 Ai! 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 Ai, cachorro! Ai, ai! Ai! Peraí, ô... Eu acho que a gente... Tem uma hora que a gente passa do ponto, né? Não tem o controle, né? A gente perde o controle, né? Perde, desculpa, gente. Olha, eu acho que... Você que ligou o rádio agora Até porque a gente pode ser demitido É alegria, viu gente Isso aqui é alegria Vão acusar a gente do que? De alegria? Ajustar a causa é o que? A gente estava muito feliz Nós mandamos ele embora porque eles tiveram Uma overdose de felicidade Agora você fala, a gente mandou embora porque eles estavam dando Bom, 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 bom Não, não, nada disso Não, não, dando alegria Eu não faço isso porque tem câmera Estamos abertos a cesta Vou pedir pra você voltar Vou pedir pra você ficar Eu te amo Eu te quero bem Vou pedir pra você gostar Vou pedir pra você me amar Eu te amo Eu te adoro Meu amor A semana? E a semana inteira Fiquei esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver mamando Quando a gente mama Não tem esse dinheiro Só se quer mamar Se quer mamar Se quer mamar Não tem esse dinheiro Não tem esse dinheiro Não tem esse dinheiro Quero amor sincero Espero que eu espero E toco a viver Por quê? Não tem esse dinheiro Por quê? Eu só quero mamar Eu quero mamar Ah, espera Tim Não te toco nesta vida Por ninguém Porque eu te amo Porque eu te amo Eu te quero bem Onde? Acontece que na vida a gente tem O quê? Seu feliz por ser amado Por alguém Porque eu te amo Eu te amo, meu Eu te adoro Meu amor Ok A semana inteira Fiquei esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver mamando Quando a gente mama Não tem esse dinheiro Só se quer mamar Se quer mamar Se quer mamar De jeito de fazer 5 e 23 Quero dinheiro Quero amor sincero É isso, gente Isso é o que eu espero Me dá de viver O quê? Não quero dinheiro Só se quer mamar Só se quer mamar Bundy Ai, ai, olha Vocês não são normais Não Disse o Vanilson Motorista de aplicativos De Santo André Não, não somos Valeu A gente não é normal, cara Posso falar? Hoje o normal não tá na moda Não tá na moda O que tá na moda É você ser feliz Do seu jeito Do seu jeito É isso É igual a Bundy Seu jeito É do seu jeito Falou tudo, cara Exatamente Olha se são os melhores, hein É o Bruno Boom Não, Bruno Brum De Rio Preto Mastigando o caminhão Aê, Bruno Valeu Abraço pra você Alô, carreteiro Minha cabine Minha cabine sua Não mastiga Tá louco É Eita A bolela Dá uma suada, né, cara É, é isso aí É, rapaz Não te falar, hein Não te falar, hein Que delícia, cara Olha, Bundy Bom dia tá no ar Tá no ar É loucura assim mesmo Quem tá ouvindo a primeira vez Você sinta-se em casa Pra ser louco junto com a gente Quer ser louco? Vem com a gente Não é um programa normal Foge do normal É longe do normal, né, Vinha? Totalmente fora Totalmente fora da casinha Né? Oi! Oi!